Também foi reeleito numa cidade de Cantanheide, foi o prefeito José Martinho, popular cabão. Nós estivemos lá também na sexta-feira, penúltimo dia das eleições, lá na cidade de Cantanheide, e ele falou otimista no resultado das eleições. Confira. Trazer José Martinho pela quarta vez o seu prefeito para a sua cidade. Que Deus abençoe nossa população e que traga dentro de si, dentro do seu coração, o 15 para a continuação, para melhores dias do nosso município. O trabalho merece ser continuado? Lógico, o trabalho tem que continuar. E para continuar tem que ser o 15. O 15 é que está revolucionando o nosso município. O 15 é que está dando prosperidade às pessoas que mais precisam.